Good morning Curitiba, como que está as coisas, Germão? Estamos quase prontos, estamos pela boca. Você é um cara que faz lives agora? Não, não é de já, não é de já. Já faz tempo já. Mas agora você está com essa mesa. É, agora a gente está investindo nos equipamentos, mais para a gente se divertir. E aqui vai rolar uma live, é isso? Vai. Você está com várias câmeras, é isso? E o pessoal vai falar sobre underground? É, não sei. Cover e autoral. Entendi. A cover, o pessoal que vai ficar na direita, é a cover e da esquerda no autoral. Exato. Então vamos fazer uma discussão e desunir o Bruno. O que está acontecendo aqui? Estamos fofocando. Ei, vocês fazem churrasco e tudo? Churrasqueão. Você é um churrasqueirão mesmo, cara? Cara, eu sou meio... Gosto de comer, na real. Aí a gente se vira, né, cara? É verdade que Madame Veneno hoje vai tocar? Vamos tocar no truck, na festa. Acho que é da Ana Zuma, aniversário dela, né, cara? Meia-noite, junto com o Metien e Magro Negro. Mas você está agora, nessa hora da tarde, tomando, comendo. Não vai chegar cansadão lá? Cara, eu já estou cansado desde que nasci. Então, a gente bebe um, daqui a pouco fuma um, já pega energia. Mas na hora que você está no palco, né, nego? Aí foda-se tudo. Os demônios vão embora. Como que é tocar com esse pessoal aí, cara? É muito da hora, velho. Como que é o Madame Veneno? Quem é o Madame Veneno? A Madame Veneno se resume numa... Uma parada que vai um pouco além da música, tá ligado? É uma parada que mistura... Adrenalina, rock'n'roll, rap, hip-hop. Fazemos de tudo um pouco e estamos aí na atividade. Mas, em resumo, o Madame Veneno, acho que seria mais amizade. Qual que é a formação do Madame Veneno? Cara, atualmente, oficial mesmo, é eu, o Diego e a Marni, né? O Batera, assim, é um personagem aleatório, né, cara? Ora é o Mário, ora é um brother que está pelo rolê. Então, a gente... Mas a formação pilar hoje é eu, o Diego e a Marni. Quem que vai tocar hoje? Eu, o Diego, a Marni e o Gustavo, que é o nosso brother lá do... O proprietário do Bar Nasdrov, que muita banda toca lá, tal, a galera conhece. E ele vai fazer a bateria, o carro? Ele vai fazer a bateria hoje. Bateria, mas ele ensaiou com você e sabe fazer? Cara, é que a gente toca no bar dele já faz um ano, daí ele sempre toca junto, então a gente já tem um ano de ensaio, mas esse ensaio acontece uma vez por mês. O que que isso vai servir pra galera hoje aqui? Cara, tem uma picanhinha na promoção que a gente pegou, baratinho lá no Atacadão, aqui ó, fazer a propaganda, quem quiser ir lá. Tem original por R$1,99, só que a latinha é de R$269,00. E daí tem uns bistequinhos que o Diego trouxe aqui, um ligucinho, fina, R$18,00 também. Cara, eu fico de cara com esse lugar aqui, velho. Fazer a propaganda pra galera aí, ó. Picanha de porco, R$30,00. Só pra nós pagar um pouquinho de pobre rico. E aí, por causa disso. O Espírito é escarro do passado, você faz tudo errado, agora já era, você vai se fuder. Vai se fuder. Entenda 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 Eu sou uma donzela Mas também sou a mejeira Porque eu sou quem eu quiser E de mim Cada um tem o que merece Mas vê se não esquece Tudo que você me fez Vou pegar uma Covarde é você E o Espírito é escravo do passado Pegou na hora Agora já era, você vai se fuder Preciso se conectar Você vai se fuder Ah, vou te passar cedo Isso Para, eu tô em live agora, não posso te passar cedo, já volto Você vai passar isso O que é que tá acontecendo aqui? Tá perfeito, tá perfeito Quase que eu te peguei aqui na porta, desculpem Mas o batera vaza sim O batera vaza por necessidades fisiológicas Ele vazou E até que é bom que vá Que se fizer aqui é pior, né Então ele vai Ele vai fazer uma garrafa aí Mas acontece durante o show isso? Ah, não Se fizer Esperamos que não aconteça Mas se acontecer tem que deixar, né Não tem como Mas tem o show do Didi Allen Que ele faz durante o palco, né Isso é importante às vezes, né O show não pode parar Se tiver que mijar Mija ali E pau pra frente, né Se mexer no palco Alguém fica batendo Bom, ele é o batera Vai estar lá atrás Então pode fazer Ei, essas músicas são velhas Estão bem decoradinhas Já há anos que vocês tocam Por isso estão boas Ou vocês inventam e ficam boas Do mesmo jeito? Não, é alcoólica mesmo Tem músicas novas Músicas velhas Músicas rearranjadas, né Então Hoje vamos tocar algo mais redondinho Mais pro show lá Vai ter uma outra Que vai ser nova Mas também já tá meio redondinha Vamos dar uma Qual que é a próxima? A próxima? Marina Qual que é a próxima lá? A próxima é Sobre muitos aspectos Sobre muitos aspectos Inclusive um detalhe Essa música Sobre muitos aspectos Foi classificou a gente Pro festival Geração Mundo Livre De 2013 Com essa música Fomos classificados Pro festival Não, 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 não Eram todas as coisas Fora do lugar Desculpa, não, perdão Troquei, troquei Não, mas é que eu tinha falado outra coisa Vamos trocar agora Sobre os aspectos Corte essa parte aí Corte essa parte Ele errou Errei o nome da música Então essa é Sobre muitos aspectos Vamos lá Essa é a mesma Ou todas as coisas Vamos fazer todas as coisas Não, não, não Essa é a mesma Essa é a mesma Essa é a mesma Vamos escolher a mão Beleza Vai lá Vai lá É essa a mesma Sobre muitos aspectos Vai lá E as vezes você é perdido Que você não vai ser desfruto E as vezes você é perdido Mas eu espero que você não entere Que esse é o sexo Só se eu crer Daí o convite Eu não estender Então essa é Que esse é o sexo Que você não faz sentido E as vezes você é perdido Que você não faz sentido E as vezes você é perdido E você não faz sentido E a terra não é perdido E você não faz sentido Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Edinho Menna da banda Helix E sou aqui com o Gegê Valentino da banda Valentino Cinco Cordas Dia 30 de setembro, a partir das 20h As duas bandas estream no Pinhão Bar Fazendo muito som Cultural, muita diversão Venham participar Dessa festa conosco, aguardamos todos vocês Let's Rock!